Vitor, é como pessoas como o Vitor, que tudo precisa, que leva o amor, leva a fé, leva a esperança, tudo dentro da arte. Muito obrigado. Graças, irmão. O teu nome? Gilberto, professor Gilberto, professor Físico. Obrigado. Um grande abraço. Tomara que você goste lá do blog e a gente fique em contato. Graças. Graças.